Olá, eu me chamo Regina Chaves, tenho 24 anos, sou de Canimbé, interior do Ceará. Durante toda a minha vida fui estudante de escola pública e no ano de 2009 eu participei como delegada na terceira Conferência Nacional Infanto e Juvenil pelo Meio Ambiente, em Brasília. E a partir de então a conferência foi um marco na minha vida, na minha trajetória, tanto pessoal como profissional. Quando retornei da Conferência Nacional, criei um coletivo jovem de meio ambiente no meu município. Esse coletivo atuou com ações voltadas para a formação de convidas, para atividades de disseminação da Carta da Terra e também no processo de mobilização e facilitação das outras conferências que vieram posterior à terceira. E em 2014 eu mudei para Fortaleza, onde eu fui estudar o curso de Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará. Esse curso, com certeza, eu escolhi devido à minha trajetória como militante nas causas socioambientais e ingressei na Juventude Alternativa Terra Azul. Fui diretora-presidente da Associação Civil Alternativa Terra Azul entre 2014 e 2015. E em 2016 eu iniciei um trabalho com uma fundação que se chama Fundação CEPEMA, onde estou até hoje, que também tem ações voltadas para a educação ambiental e a educação popular de agricultores e agricultoras que têm prática agroecológica. Então, hoje eu sou coordenadora da Fundação CEPEMA, sou cientista social e, com certeza, todo o caminho que eu tive até aqui, ele foi influenciado positivamente pela minha participação como delegada na terceira conferência. Então, o programa Escola Sustentável, ele transformou minha vida, ele me guiou para esses caminhos, com certeza, com o apoio de vários atores ao longo dessa trajetória, a SEDUC, o Ministério da Educação e também as ONGs por onde eu fui acolhida, foram essenciais na minha formação. A universidade, ela complementou, mas hoje, eu como ambientalista e como profissional, agradeço muito e sou parte desse processo e fruto desse processo das conferências.